No ar, o quadro canal com a Prefeitura de Canoas Olá, bom dia, 10 horas e 3 minutos começando mais um canal com a Prefeitura de Canoas e hoje recebendo como convidado o secretário do meio ambiente aqui da cidade, Carlos Todeschini e hoje a pauta principal é sobre coleta seletiva, mas se der tempo nós podemos dar outras informações o secretário já informou que ele pode já dar outras informações Vamos, claro, dar primeiras boas-vindas ao secretário Bom dia, secretário, muito bem-vindo aqui no canal com a Prefeitura Bom dia, Cris, bom dia a todos os ouvintes da rádio CSFM aqui de Canoas É uma satisfação imensa a gente estar aqui tratando dos assuntos da cidade dos assuntos de interesse público e comunitário Que coisa boa! Bom, claro, nós vamos falar hoje sobre coleta seletiva e o telefone agora sim está liberado para você fazer perguntas Sempre, né, a Cris sempre pede se o secretário estiver já respondendo uma pergunta Deem um tempinho, esperem um pouquinho para ligar para ele poder terminar o raciocínio dele Mas o telefone liberado 30310021 E vocês também podem participar pelo WhatsApp com mensagens de voz ou mensagens de texto Pelo número 89262337 E secretário, uma coisa muito interessante que eu vi Logo que nós soubemos que é o senhor que vinha aqui Uma notícia maravilhosa, né, para os munícipes Que os horários e os itinerários foram ampliados, né, da coleta seletiva Que coisa boa! O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, vejam só caros ouvintes aqui de Canoas Nós estamos inclusive construindo um plano municipal de saneamento ambiental Nós somos a única cidade do Rio Grande do Sul E uma das doze do país que fez um plano completo Para tratar os assuntos água, esgotamento sanitário Recolhimento e destino de resíduos, que é o lixo, né E drenagem urbana E nós fizemos já no ano passado E está em fase de conclusão agora este ano Uma revisão desse plano E ao mesmo tempo contratamos também um plano Para definir melhor as questões da coleta e destino dos resíduos sólidos No município de Canoas Por que isso? Porque é atualmente, cada dia que passa, um problema maior Por exemplo, em São Paulo Nós temos uma coleta de doze mil toneladas de lixo por dia Imagina, aqui em Canoas nós coletamos seis mil toneladas por mês Lá em São Paulo, aquilo eles coletam o dobro só num dia Eu vi um outro dado que dizia que era vinte Que ele seria três vezes mais Mas vamos ficar por esse dado Bom, qual é o problema? O problema é que você pensa doze mil Doze milhões de quilos de lixo por dia Constrói uma montanha que dá para esconder muita coisa embaixo É uma coisa assustadora E onde guardar todo esse material? E onde depositar? E onde aterrar? É um volume incalculável Então o que nós estamos fazendo com esses planos? Nós queremos inaugurar um novo período no município de Canoas Fazendo com que o dinheiro que a gente gasta hoje Para transportar e aterrar o lixo Que ele tem que ir lá para o município de Minas do Leão Porque é o único aterro que está licenciado Aqui na região metropolitana Ele não precise mais ser gasto Como é que se faz isso? Se todas as pessoas fizerem A reciclagem do seu lixo orgânico E é muito simples Isso dá para fazer em apartamento Dá para fazer em meio metro quadrado de jardim Dá para botar uma caixa e ir depositando Tudo aquilo que é orgânico Casca, fruta que estragou Folhas que se recolhe Gramado Põe lá Em três meses vira um adubo muito bom Que pode ser usado no jardim Que pode ser usado na horta Que pode ser usado para o canteiro de flores Para produzir temperos Enfim, dos mais diversos usos Para ter uma ideia Das 240 mil quilos que nós recolhemos por dia em Canoas 60% é orgânico Portanto, cerca de 170 mil quilos É material orgânico Que pode ser transformado em adubo Pode-se fazer uma composteira aqui na praça Pode-se fazer uma composteira em um condomínio E tudo isso ou ajudar a embelezar os jardins Ou os canteiros Ou a horta comunitária Ou a horta na escola A escola também está sendo chamada a fazer isso Porque nós vamos diminuir uma conta De um milhão de reais por mês Imaginem o que isso pode ajudar a cidade Então é nesse sentido que nós chamamos De outro lado Se as pessoas fizerem uma boa coleta Aliás, uma boa separação do lixo Destinando aquilo que é orgânico para uma compostagem Porque nós vamos ter uma compostagem também do município Para pegar aquilo que não for selecionado em casa Ou na escola E aí o material seco Que é aqueles materiais que podem ser reciclados Melhorar a separação Porque nós temos as cooperativas Que trabalham conveniadas com a prefeitura E que elas fazem a coleta Por exemplo, na segunda-feira Na Estância Velha Pela manhã e pela tarde E no Igarra também Pela manhã e pela tarde Na terça-feira No Harmonia Pela manhã e pela tarde No Matias Velho Pela tarde Na quarta-feira No São José pela manhã No São Luís pela tarde E no Marechal Rondon também pela tarde Na quinta-feira No Nossa Senhora das Graças pela manhã No Mato Grande pela tarde Na sexta-feira Nós temos No Niterói pela manhã e tarde No Guajuviras pela manhã e tarde E na Olaria pela tarde E no sábado No Centro pela manhã No Fátima pela manhã Pela manhã e a Nossa Senhora das Graças pela manhã e tarde E ainda nós temos no sábado No Fátima Já falei pela manhã Tá certo No Centro pela manhã No Rio Branco, né? No Rio Branco pela manhã e tarde Que é o que estava faltando, né? Então vejam Esses são os horários Que o caminhão da coleta Passa para recolher o lixo O lixo reciclável seco Nós ainda não temos Uma coleta Da separação Do orgânico E isso nós não vamos ter a curto prazo Só orgânico, né? Porque a Lei 12.305 De 2010 Manda separar todo o lixo A Prefeitura tem que fazer a sua parte E eu penso que nós estamos fazendo Com o máximo de esforço E da melhor forma Mas é preciso que todo mundo Também ajude a fazer a sua partezinha Que contribua Que contribua, por quê? Porque se a Prefeitura tiver um serviço excelente Mas o morador falhar Fizer a separação adequada Ou não colocar o lixo no dia devido A cidade vai parecer suja Ainda que você gaste uma fortuna Para manter ela linda É verdade, é verdade E secretário, como o senhor vê Uma forma assim De incentivar mais As pessoas, os cidadãos A separarem o lixo Porque isso a gente percebe Uma coisa que não acontece Com frequência, né? É, eu vejo Que uma das formas Que motiva E faz isso acontecer É se poder demonstrar Tudo aquilo que pode ser feito E tudo aquilo que pode Traduzir em melhorias Ambientais e econômicas E na qualidade de vida Nesses tempos eu estava vendo Uma reportagem, por exemplo Cujo tema era Lixo, um problema global Onde, não aqui Mas no Oceano Atlântico Em determinados lugares No Oceano Pacífico Tinha muito mais lixo Do que peixe Há países como a China E a Indonésia A Indonésia, para ter uma ideia Tem 220 milhões de habitantes É maior do que o Brasil Eles não têm serviço De coleta de lixo Sabe o que eles fazem? Jogam tudo no mar Jogam tudo na água A Indonésia é um país Que só tem ilhas E aquele lixo Está causando Um mal estar Nos mares Uma poluição Sem precedentes E nós Que gostamos De comer um peixinho Nós que gostamos De ir para a praia Nós que gostamos De ver o mar Verde ou azul Lindíssimo Nós que gostamos De tomar banho no mar Nós não queremos Ver lixo do mar Nós queremos ver água E água limpa Nós que dependemos Do Rio dos Sinos E do Rio Gravataí E do Rio Jacuí Para abastecer a cidade De Canoas E nós temos aqui Uma bacia Incomparável De contribuição A água De 100 mil quilômetros quadrados Ou seja Um terço do Rio Grande Chega aqui em Canoas Nós não queremos Jogar nem esgotos E nem permitir Que o lixo vá para as águas Por isso nós temos Que reciclar Quando eu faço Uma composteira Que eu pego A casca A fruta que estragou Algum resto de comida Os materiais orgânicos As folhas A varição Tudo aquilo Que é de origem Orgânica E que se decompõe E eu Transformo Num adubo orgânico E eu posso utilizar Para produzir A couve A alface O pimentão A berinjela A cenoura A batata Eu vou Estar Incentivando E simulando Com que as pessoas Vejam Não Isso não é um lixo Isso é uma coisa Que tem valor E que eu tenho Que saber aproveitar Então nós temos Um trabalho imenso De educação ambiental Estamos em todas As escolas do município Pretendemos atingir As escolas do estado Atingir toda a prefeitura Atingir os condomínios As comunidades Atingir todas as pessoas Para que se preocupem Com o destino do lixo Para que separem Adequadamente Que o lixo seco Vai para a reciclagem A latinha O plástico A pet O ferro O papel Todos esses materiais Que são sabidos Que podem ser E devem ser Reutilizados A gente manda Para os galpões Das cooperativas Que fazem A organização E a reciclagem E vão ganhar Também por isso Muitas famílias São beneficiadas Com a reciclagem Olha Eu te digo Diria o seguinte São pelo menos 130 cooperativados Que são beneficiados Que são Famílias Que são basicamente Inclusive mulheres Chefes de família Que ganham Uma boa renda Com isso E nós temos mais Um conjunto De catadores Ainda informais Que nós estamos Tentando trazer Para um regramento Para que também Possam fazer Esse trabalho Com mais cuidado Fazer O controle Fazer Uma comercialização A melhor valor Fazer também Um cuidado Para não gerar Outros focos De lixo Porque qual é o problema Do reciclador Informal Ele cata O que interessa O que interessa O que não interessa Ele joga E gera os focos De lixo Porque a nossa insistência Em fazer com que ele Se integre a uma rede Nós não vamos Obrigar ele a ser Um cooperativado Mas vamos Fazer com que ele Se integre A regras Que ajudem a manter A limpeza Da cidade Num bom estágio Então isso tudo É um grande movimento Que nós estamos fazendo Que ele é uma obrigação De todos Mas fazer com que A cidade possa ser Mais limpa E para que a prefeitura Gaste menos A cada real Que a gente economizar Enterrando lixo É um real a mais Que nós podemos ter No embelezamento Da cidade Na saúde Na educação Em todas as outras frentes Para ter uma ideia Vou repetir o número Nós gastamos cerca De um milhão De reais por mês Com o transporte E o aterro De lixo É muito dinheiro 10 horas e 15 minutos Estamos aqui Com o secretário Carlos Todeschini Responsável pela Secretaria do Meio Ambiente E telefone liberado Qualquer dúvida Que você tenha A respeito de coleta seletiva Ou com relação Ao meio ambiente Pode ligar aqui No 3031 0021 E a participação Pelo WhatsApp Também é possível Pelo número 8926 2337 E secretário Para o munícipe Saber que ele está Colaborando com a cidade Os caminhões De coleta seletiva Eles são identificados? Sim São caminhões Da coleta seletiva Eles são propriedade Dessas cinco cooperativas Que fazem o serviço São quatro formais E uma Assim todas São formais Ainda uma falta A ser credenciada Pela prefeitura Que é a cooperativa Amos Dadas Lá do Mato Grande Mas eles são Identificados São caminhões Gaiolas São caminhões Que tem a caixa Elevada E nós sabemos Também que tem Muitas pessoas Que fazem uma Coleta Clandestina Ou seja Passam os horários Antes do caminhão Passar E acabam levando Para esses pontos De reciclagem Clandestina Nós não queremos Que isso aconteça Queremos que as pessoas Ajudem Ajudem Os caminhões Da coleta Das cooperativas Que estão bem Identificados Que todo mundo Sabe quando passa Que entreguem O material Para eles Porque eles estão Dentro de um Regramento Licenciado E fazem O manejo Adequado Desse material Eu achei interessante Que eu comecei A observar Semana passada Aqui no Guajuviras Onde eu moro É de sexta-feira E eles passam agora Tocando uma musiquinha Falando sobre a reciclagem A coleta seletiva Achei bem interessante Apesar de eu observar Que muita gente Ainda não separa o lixo Mas secretário Eu gostaria de perguntar Uma coisa Os containers Lá no centro Que tem de lixo orgânico E lixo seco Eles funcionam? Sim Os containers Que nós hoje dispomos São 235 De lixo orgânico E 235 Para lixo separado Lixo seco Reciclável Reciclável, né? Nós estamos fazendo Agora A contratação De um novo modelo De container Para a separação Do lixo Seco Por quê? Porque esse sistema Atual Ele apresentou Algumas necessidades De melhorias Como por exemplo Ele funciona Mas como é um container Que é aberto Ele se tornou Um alvo Muito fácil Para os catadores Clandestinos Para os moradores Para os moradores De rua Para os dependentes De crack Eles pegam As coisas Boas Cedo E o que não interessa Muitas vezes Acabam jogando Também Fora Então Nós queremos Nós queremos Que os catadores Informais Se integrem Ao sistema Nós não vamos Obrigá-los A se cooperativar Porque eles não querem Mas também Eles tem que seguir Algumas regras Para ajudar A manter a cidade limpa E para valorizar Também Esses resíduos Da área central Então nós estamos Adequando esse container Para que ele tenha Um outro formato Tipo boca de lobo Que dá para pôr Mas não dá para tirar Exatamente Que a cooperativa Que vai fazer a coleta Ela tenha Uma chave Que possa abrir Porque o resíduo Do centro É muito valorizado Ele tem muita qualidade Tem muito material bom Então ele criou Um problema De outro lado Que se ele favorece A coleta De outro Ele tirou Um ganho importante Das cooperativas E de quem está organizado Então nós queremos Fazer com que Esse sistema Tenha uma funcionalidade Melhor E por isso estamos Já com o container Desenhado O container Com o projeto pronto Agora estamos em fase De aquisição Dos novos Containers Existe algum plano Alguma ideia De expandir esses containers Para outros A gente sabe Que tem no jardim do lado Mas para outros bairros Existe um projeto Sim, existe um projeto De ampliação E é inclusive Um desejo E uma determinação Do senhor prefeito Jairo Jorge Que quer fazer com que amplie Então veja só Hoje nós temos 235 Que eles acabam 235 de cada tipo Sim Orgânico e reciclável Só que eles acabam Fazendo praticamente O mesmo papel Então nós Na medida que vai entrando O container novo Nós vamos retirando Um desses Que seria para o reciclável E ele vai ir para outra Área mais periférica Vai para o plano de expansão Então nós não vamos diminuir Esses containers Ou substituir Vamos aproveitar Aproveitar também E vamos ampliando Vamos replicando A área de coleta Containerizada Que bom Porque é um sistema Mais moderno Aquela Aquela ideia Do Gari Do Corre atrás do caminhão Não é uma coisa Muito mais recomendada Ouvinte na linha Ouvinte na linha Bom dia Com quem eu falo Bom dia Cris João Vargas João Tudo bom João Tudo bem Pois não Só pergunta aqui Para o nosso secretário É Eu queria fazer uma pergunta Até fora É da mesma área dele Fala João É o seguinte Eu sou o João Amado É É o seguinte Eu moro no setor 3 Aqui no setor 3 Tem uma lameda Secretário Talvez você não conheça Essa lameda Nessa lameda Eu moro desde 87 Sou ocupante aqui da época Sou invasor Eu gosto de dizer Que eu sou invasor Tomei pau da polícia Na época Então Quero dizer o seguinte Nessa Nessa lameda A gente tem muito Com os moradores Alguns moradores aqui Para a gente Limpar a lameda Conseguimos limpar Nessa lameda Conseguimos placa Né A sua prefeitura Aqui através da secretaria Lá Algumas placas Mas nós precisamos mais Mais placas E gostaria de uma força sua Sei que o senhor é um grande secretário Eu estive conversando com o senhor Naquela proposta de fazer Aquela do IPTU Né De fazer uma área aqui Para as pessoas Mas nós não tivemos êxito Porque é uma área pública Né Nós estivemos lá no Canoa 21 Não conseguimos Né Então Nessa área O pessoal joga muito lixo Secretário E numa parte de cima Onde eu moro Nós juntamos aqui os moradores E limpamos essa área Pagamos até Pessoas para fazer Carregar E tal O lixo E nós mesmos também Fazer o serviço Né E botemos nosso placa Com a sua prefeitura Aqui com o Júlio O prefeito Júlio E temos mantendo limpo Só que na outra parte Na outra parte O lixo é incrível Só que eu sou assim Se não ocupa essa área O poder público não ocupa Junto com os moradores O que que acontece As pessoas começam a colocar lixo Como aqui em cima Nós ocupamos com as placas Mas nós queria Aquelas dinásticas Para fazer com as pessoas Academia né Lá no mato Lá na gruta Né E para nós Seria melhor aqui embaixo Né Aqui E isto Deixaria as pessoas Não colocando lixo Porque ali as pessoas Ficavam rotineiramente Fazendo atividades físicas E cuidando a área E além disso Gostaria também Que o senhor Se houvesse um projeto De fazer uma pista De caminhada Dentro dessa área Para que as pessoas Façam ginástica Caminhando que nem O centro olímpico Uma Um trabalho Uma Como é que eu vou dizer Uma obra barata Né Uma pista simples Né Para o povo E que os moradores Vão cuidar De uma maneira Quando as áreas Já fui presidente Já fui presidente Da associação de moradores Não tive êxito Na época Fui dois mandatos E agora Quero contar com o senhor Como secretário E bom Que eu conheço Muito bom Né Tenho grande admiração Por o senhor Obrigado O restante Do pessoal E gostaria Que fizesse Pelo menos Enquanto eu existisse Que eu visse Isso aí pronto Que para mim Seria o maior Um dos maiores sonhos Da vida É ver isso E contar com as pessoas Cuidando As crianças brincando As pessoas caminhando Fazendo educação física Uma pista Uma Uma de Dessa de educação física E de ginástica Muito obrigado Certo seu João O senhor fez aqui Um pleito Um pedido Eu vou lhe visitar E todas as questões Que o senhor colocou São Lógicas Coerentes E justas Portanto merecem O atendimento Sim Nós vamos ver Para ver As quais Nós podemos atender A curto Outras a médio Outras a mais prazo Ok Bom dia para o senhor Tá certo secretário Muito obrigada Opa Ouvinte na linha Bom dia Com quem eu falo Bom dia É Angela Angela De onde tu fala É daqui do Guadalheiras Hum Tá Qual a sua pergunta Eu queria ver Assim do secretário O que eu posso fazer O que eu posso fazer Angela Só um pouquinho Abaixa só um pouquinho O seu rádio Senão a gente não consegue Entender a tua pergunta Assim ó As pessoas que juntam Coisas para vender Assim Que juntam Um resto de coisas Para vender Podem depositar Na rua De sacaiada De cojarada Não Não pode A rua é espaço público É de todos Se o material É para botar fora Tem que ir para o eco Para o eco ponto A gente está com problema Na rua ali Forte Oliveira Claro que tem junto É porque precisa Mas tem carroça Cavalo fazendo chico Na frente da casa Na rua E o depósito Que eles juntam É na beira da estrada Assim que as vezes Não tem nem lugar Para o carro passar Qual é o endereço? É ali na Forte Oliveira Entre Dona Madalena Ali na Bairro Na Cipanceira Clóvis Oliveira É Forte Oliveira Entre a Forte Oliveira Não deu para entender Por favor Repete o primeiro nome Forte Oliveira Com Dona Madalena Ali na Cipanceira Como é que é? Sorte Oliveira Sorte Sorte Oliveira É Forte Oliveira Tem a través De Forte Oliveira Daí essa casa Fica na Qual é o número? Bem na Bem na Na entrada Da Dona Madalena Sorte Oliveira E qual é o número Mais ou menos? É o número Eu nem sei lhe dizer Qual é o número É próximo do que então? Próximo Ah não tem nada Que eu posso Esquina a senhora falou Esquina Madalena Esquina Madalena? É Dona Madalena Dona Madalena É na entrada da rua Dona Madalena Fica numa esquina Tá ok Entendido Vamos fazer uma É queria dizer assim Sabe por quê? Porque ali está juntando Rato, barato, xixi do cavalo Jumbo Tudo que eu respeito ali Aí com esse negócio De dengue Coisa assim Não é para Para as pessoas juntarem Mas tem que ser Um lugar certo Para colocar né Sim Com certeza Nós vamos Mandar uma fiscalização Ali Além do que fica feio Aquilo ali Na rua Assim No público Ali Junto Esse dia tinha um fio Amarrado Segurando o saco Para não tomar conta da rua Tá certo Tá certo Obrigado Obrigado Angela Bom dia Continuamos aqui Com o canal com a prefeitura Com o secretário Carlos Todeschini Respondendo essas perguntas Muito legal Os ouvintes ligarem Porque o secretário Ele está anotando Tudinho aqui Então assim As vezes a gente fala Ah eu vou falar o endereço Mas não vai dar nada Não O secretário está anotando tudo Até os detalhes Assim ele está anotando Então certamente Isso daí será Ao menos fiscalizado A gente não pode prometer Uma solução assim A curto prazo Claro que isso vai ser analisado Mas o secretário está anotando Tudinho Então muito bom Gostei do nome da rua lá É gostei Só isso de ver Pois é E secretário Que horário começa a coleta seletiva Para o pessoal já assim Se programar E saber que horário Que eles podem colocar A gente pode já colocar É começa às sete da manhã Começa cedo Às vezes até mais é Porque tem uma concorrência Com o catador Ah tá Eles começam cedo Cedo É A concorrência é grande A concorrência é grande É Mas o que eu vejo assim De prejudicial Dos catadores É que realmente Eu já vi isso acontecer Essas lixeiras Principalmente de condomínio E aqui no Guajiviras Tem bastante Esses informais Eles chegam E eles vão pondo pra fora Jogam fora Jogam fora Tudo assim O que interessa pra eles Eles põem no saquinho deles O que não interessa Eles vão pondo pra rua E eles não devolvem Pra dentro da lixeira Então realmente Tem uma incidência muito grande Por exemplo De pombos aqui no Guajiviras Porque tem muita coisa Porque você cria um ciclo De produzir alimentos E o resíduo O lixo Que contém alimento Ele acaba Sustentando os pombos Que acabam Acasalando Acabam reproduzindo E infestando Se tornando uma praga E sem contar Que é a questão Dos insetos também Tem muito inseto Junta muito Gente olha só Agora está na hora Do apoio cultural Quem está ligando agora Liga na hora Que nós voltarmos Do apoio Tá bem Agora 10h30 Apoio cultural 10h35 Voltando com o canal Com a prefeitura Hoje recebendo O secretário do meio ambiente Aqui da cidade De Canoas Carlos Todeschini E o secretário Me chamou a atenção Agora ele estava Ele passou o tempo todo Do apoio conversando Com a Iara Esposa do Tadeu Moradora aqui Do Guajuvira Setor 6 Atendendo ela Notando tudo Mas ele me chamou a atenção Para algo muito importante Que eu vou pedir Para ele falar agora Com relação a poda de árvores Não é mesmo secretário? Sim Senhores ouvintes E comunidade de Canoas Eu fui vereador Em Porto Alegre Por 8 anos Fui diretor-geral Do DEMAI Fui do DEP Eu tenho uma longa experiência Em administração pública E aqui em Canoas A convite do prefeito Jairo Eu já estou Há 2 anos e meio Praticamente E estou muito feliz Por estar aqui Mas eu notei Que tem uma coisa Que não está legal aqui Que é uma mania Que as pessoas Tendem a podar árvores A poda de árvore Não é uma necessidade A não ser em caso de risco As pessoas têm um hábito Que trazem lá Dos avós Dos bisavós Que veio lá da Itália Que veio da Alemanha Que veio de Portugal Que veio de não sei aonde De podar Deixar as árvores pitoquinhas E isso gera Um prejuízo A saúde do vegetal A saúde dessa planta Porque ela vai ficando Com as raízes mais fracas E ela pode cair mais fácil Ela pode ficar desequilibrada E cair naturalmente Ela pode sofrer a ação Da entrada de bactérias E fungos E apodrecer por dentro Portanto se tornando Mais vulnerável Mas não só isso Porque gera também O enfeiamento da planta Ao contrário Do que as pessoas pensam Que a planta Fica mais forte E se podar Não Isso só vale Para árvores frutíferas Só vale Para videira Ou aparê Só vale Para figueira De caso Figo Esse que gera O figo Só vale Para Pessegueiro Esse tipo De planta Árvores frutíferas Para as árvores Ornamentais Inativas Nunca é recomendável A poda A não ser Por necessidade Então eu quero alertar aqui Que nós estamos fazendo Uma campanha De informação De divulgação Mas nós vamos começar A multar Com multas Salgadas Quem podar árvore Não pode Se for Extremamente necessário Quem tem que dizer isso É um técnico Da Secretaria Do Meio Ambiente Para você ter uma ideia Os serviços urbanos Chega a recolher De 90 a 100 caminhões Por dia De galho De árvores Resultado O produto De poda Feita Indevidamente Na cidade Imagine 100 caminhões Por dia De galhos E restos De poda E restos De manejo De árvores Que não deve Ser feito Portanto Estão fazendo Um alerta Aqui Que nós vamos Multar Quem podar Árvore Na rua Em frente A casa Ou no próprio Pátio Tá certo Ouvinte na linha Bom dia Com quem eu falo Bom dia Cris Oi Vai dizer Que tu não sabe A Vera A Vera Tudo bom Vera Oi Tava com saudade Pois é Pois é O que que tá acontecendo Tu tem que vir mais Ah Pois é Quando tem convidado Da prefeitura A Cris vem Se não tem Não vem Então a prefeitura Precisa vir mais Nós vamos arrumar Pra ter todos os dias Um convidado Ah Que coisa boa Vera Qual a sua pergunta Aqui pro secretário Querida É assim ó Cris Eu queria falar com ele É que aqui Ele já esteve aqui Tá Aqui no setor 2 Né Que tão arrumando a lameda ali Cortado Nós tínhamos pedido Uma poda de árvore Né Porque tava no fio Tá Até tiraram a minha sombrinha De frente da minha casa Mas tava no fio A gente tem que entender isso aí Tava ali Ah O fio tava no meio dela Sabe Eu pedi a poda De cima dela Em cima assim né Que eles tivessem Mas quando eu cheguei A árvore já tinha ido embora Tá Mas tudo bem Não Né Eles acharam que tinha que tirar Tiraram Tudo bem Aí agora Tem uma ali Lá no canto Que é uma Ele teve aqui Ele viu Eu não sei se Ele vai se lembrar agora Tem uma Eu acho que é uma Unha de gato Eu não sei Eu pra mim Lá fora Nós dizia que era unha de gato Vera Só um pouquinho Tu pode abaixar só um pouquinho O teu rádio Porque tá dando interferência aqui Tudo bem Para aí que eu vou correr Lá do outro lado Tá Lá na outra área lá E aí Aí eu queria saber Se aquela árvore ali Aquela Diz que eles vão tirar A árvore Né E aí eu queria saber Se isso aí Vai poder tirar Porque eles vão botar A academia ali Né A academia já foi dada Né Eles já vieram marcar Tudo ali Mas eles estão dizendo Que tem que tirar Aquela árvore ali Aí eu só queria saber Se Se é certo Tirar Precisa Tirar A árvore Dali A senhora acha Que tem que tirar Ou não Dona Vera Eu acho Que não Então tá Eu vou verificar Eu não tenho como Lhe dizer agora Assim você pode Ou não pode Porque eu não sei O que foi observado O que foi feito Mas a dona Vera Ela fala uma coisa Muito Muito importante As árvores Elas tem duas funções Principais Tem outras Mas duas são principais O primeiro É o embelezamento Da cidade E o segundo Não menos importante É fazer sombra Porque essa cidade É muito quente Muito quente A gente Como é que vai aguentar O verão Com o sol Batendo direto Na laje Na pedra Na parede No telhado Então as árvores Têm uma função Muito importante Pra refrescar Então na medida Do possível A gente também Faz de tudo Pra preservar Ao máximo os vegetais Pra não ter que cortar Eu vou ver esse caso Em particular Dona Vera Porque Às vezes Alguém pode estar Exagerando no pedido Não deve tirar ela E hoje Sobre o lixo Aqui na esquina Aqui também Atrás da Casa da Juventude Botaram uma lixeira Foi o Unisuper Que botou E ali Eles estão botando Madeira Estão fazendo Um ajuntamento De lixo ali Por mais que a gente Cuide Mas a gente Quando vai chegar lá Já botaram E aí a gente Também queria ver Se tem O lixeiro Não pode levar madeira Não Não pode Não pode Exatamente E pra isso Dona Vera Tem um ecoponto Ali O ecoponto mais próximo É ali na entrada Da fazenda Guajuviras Que faz o recolhimento De até Um metro cúbico De material Seja ele Madeira Seja ele Volumosos Tipo sofá velho Ou geladeira Seja resto de obra Mas tem que levar ali Porque não é Pra botar Nas lixeiras convencionais Esse tipo de material Porque isso Estraga o caminhão O caminhão estragado Acaba custando Mais pra prefeitura Depois Além dele ser destinado A um lugar Inadequado Se ele vai pro ecoponto A gente separa a madeira E depois encaminha Pra alguém Que aproveite isso Pra queimar Ou pra fazer Um uso Ou outro Qualquer Que não Nós termos Que pagar Enquanto município Mais cento e tantos reais A tonelada Pra levar até em Minas do Leão É isso que acontece Se ele vai pro caminhão Do lixo comum Então tá bom Qual é o seu telefone Dona Vera Que eu vou fazer Uma verificação Nessa questão da árvore É 3468 1592 Tá ok Obrigado Dona Vera Um bom dia pra senhora Não precisa mexer mais Nas nossas árvores Tá Tá bem Valeu Aquilo ali foi um sacrifício Brigas Pra aquelas árvores crescerem Aquilo ali foi plantado É isso aí Tá Tá bem A senhora fez muito bem Muito obrigado pela participação E parabenizá-la Porque a senhora tem uma Tem um compromisso E um cuidado Muito inteligente com a cidade Eu quero informar também Eu fiquei muito triste Por causa da minha arvorezinha É Quando eu cheguei Ela não tava mais Mas tudo bem Mas foi por causa do fio E foi por causa do fio Que tava dando contato E isso é perigoso Nesses casos A gente tem que autorizar Pra não pôr a vida em risco Porque a árvore dá choque Quando molhada Mas a senhora Tem a consciência Que todas as pessoas Deviam ter Que as árvores Têm que ser cuidadas E elas são importantes Pra melhorar a cidade Tudo bem Então obrigado E desculpa Tá incomodando aí Bom dia pra senhora Boa semana Obrigada Vera Um abração Tchau Tchau 10 horas e 44 minutos E façam como a Vera E outros ouvintes Que já ligaram Podem ligar aqui Pra fazer perguntas Pro secretário Enquanto isso Enquanto vocês não ligam No 30310021 Nós seguimos aqui Perguntando Secretário Tem uma informação Que eu não sei Se ela é verídica ou não E o senhor Pessoa correta Pra informar Algumas pessoas dizem Que não se pode amassar O papel Pra jogar no lixo Pra ele ser reciclável Não se pode amassar mesmo Ou pode amassar Não É que o papel Não é problema Ele ser amassado Ele não pode ser sujo Ah Ele não pode ser contaminado Com comida Com restos orgânicos Por isso que a separação É importante Porque assim Um determinado grau De amassamento E depois o que acontece Ele é triturado Ele é picado Pra fazer novamente papel Então isso não é problema O problema é misturar Material orgânico Aí ele se perde É sujar ele Com restos de comida Com gordura Com arroz Com feijão Com coisas gordurosas Aí não tem mais remédio Então Mas isso não é um problema Amassar um papel Não é problema Você não pode ser misturado O que você faz Você leva pra uma máquina Ela faz a trituração Ela faz um pó bem fino Depois você põe novamente E cola E se junta E faz um novo papel Ouvinte na linha Bom dia com quem eu falo Lourdes 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 de onde tu fala Lourdes Aqui da instância Pois não Lourdes Qual a sua pergunta Eu queria só saber Com o secretário Eu já viro aqui Sabe o CTG Nova Raça Antiga que tinha caído Aqui na instância Como é que é? O CTG Nova Raça Nova Raça É na rua Castolina Isso Já invadiram ali E a prefeitura Ficava de fazer alguma coisa E não estão fazendo nada Agora está cheio de bicho É um moscaredo aqui E agora estão enchendo de madeira Ali Eu não sei o que a prefeitura Diz que ia dar um jeito Então agora não deram um jeito Eu não tenho essa informação Dona Lourdes Mas eu vou passar ali Para os responsáveis Por esta área Para que eles examinem O seu pedido A sua reclamação É cheio de mato Ali eles não limpam nada E que muitas vezes O terreno é particular O terreno tem responsabilidade Então é essas pessoas Que tem que dar conta Não é a prefeitura Que resolve tudo Nesse caso O que cabe Talvez é uma fiscalização E uma notificação Dos responsáveis Para que tome as providências Pois é Tem um senhor Que mora ali Que faz muitos anos Ele que botou na justiça E daí está nisso aí Não Nada feito Tá O secretário Ele vai dar então Um encaminhamento Tá bom Lourdes? Tá um abraço Viu querida Obrigada por ligar Secretário Vamos só relembrar Os nossos ouvintes O que se pode descartar Para a coleta seletiva Bem Nós temos na coleta seletiva Os materiais O vidro Por exemplo O vidro Se ele é inteiro Pode ir naturalmente Se ele está quebrado Então as pessoas Devem Cortar uma garrafa pet Botar o vidro Dentro E encaixar E passar uma fita Para colar Para que as pessoas Não se cortem Acontece muito acidente Com os catadores Com os coletores De lixo Com cortes Por causa De um copo Quebrado Que vai Então Temos o vidro Temos o plástico Temos o papel Tem o metal Que aí é o alumínio O Brasil é o país Que mais recicla O alumínio No mundo Nós reciclamos 100% do alumínio Mas não é só isso Tem o ferro Tem os outros materiais Tem o cobre Que vale muito Também Então a gente Orienta que as pessoas Separem esses materiais Que eu falei Que são os materiais secos Recicláveis Os mais diversos tipos De plástico Tem a PET Que é essa garrafa De refrigerante Tem a PET Duro Que é As cadeiras Esses últimos Mesas E móveis Que são de plástico Tem o PET Mole Que é a sacolinha De supermercado Tem o PET Branco São os mais Mas de tudo Pode ir junto O importante É que eles Estejam limpos E secos Embalagem de produto De limpeza Pode também Sim É PET Também São de alta qualidade Para reciclar Todo o plástico Mas com cuidado Que ele tem que ser limpo As caixinhas de leite Também As caixinhas de suco Apesar de ser um material Um pouco diferente Ele tem como reciclar Também É possível Enfim São esses Que são os Volumosos Se a gente quiser Nós não precisamos Enterrar Nenhum quilo de lixo Porque tudo Pode ser aproveitado É essa consciência Que as pessoas Precisam ter A vassoura velha Tem plástico Tem madeira Isso e tudo Pode ir Porque tem Aproveitamento Tá certo E secretário As pessoas Precisam Opa Bom dia Com quem eu falo Bom dia Eu falo com o Roberto 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 Isso De onde? Daqui no São Silvestre Tá Roberto Abaixa só um pouquinho O seu rádio Que tá dando Não Não tenho Não tenho Ah tá Bom Enquanto eu vou te falando Ah tá bom Pois não Roberto Pode fazer a sua pergunta O problema é O problema é o seguinte Tá Aqui do lado da minha casa Tem três ou quatro pés De peneiro E tem de araucária Desculpa Desculpa Roberto Pode perguntar Porque passou Um caminhão Aqui agora A gente não entendeu O que tu falou Pode repetir Um pé de araucária Um pé de araucária Pinheiro Pinheiro Isso Isso Eles estão falando Em cortar Eu sei que é uma área Da extinção No momento Que eles começarem A fazer isso Ou Não fazer Entende? Qual é o contrato Que eu podia fazer Para denunciar Que eu acho Um crime também Pode ficar com o meu celular O seu Roberto É 9230 94240 3005 Só um minutinho Anotou 9240 3005 Caiu Ele vai ligar de novo Depois a gente passa o telefone Para ele 10 horas e 51 minutos Secretário O óleo de cozinha Ele O óleo de cozinha Que já foi usado Ele também pode ser descartado Na coleta seletiva? Sim As pessoas devem Dispor Entregar esse óleo Da coleta seletiva Num recipiente Plástico Fechado Limpo Também por fora Não adianta entregar ele Totalmente Melecado Porque fica ruim Contamina os materiais Mas Depois de coletado Ele pode ser Destinado A duas ou três funções Importantes Dá para fazer Óleo lubrificante Para veículos Desse material Dá para fazer Sabon Sabonete E assemelhados Ou sabon líquido Também E dá para produzir Biodiesel Que é combustível Olha quanta coisa Quanta coisa boa E muita gente Depois que faz a fritura Acaba jogando isso Na pia E isso vai para Para a rede Vai para a rede Entope os esgotos Entope as tubulações E gera uma contaminação Cada litro de óleo Que cair na água Já era a contaminação De no mínimo Um milhão de litros De água Ah então é Vamos começar a atenção Muito importante Do ponto de vista Do bom tratamento E do bom cuidado Com a água Que todos precisamos ter É fazer o que? É muito simples Você pega uma garrafa pet Vai acumulando E quando passa o caminhão Entrega Exatamente E o caminhão Vai dar um destino adequado Adequado Porque tem um bom aproveitamento É que tem gente Que tem preguiça Mas é só assim Terminou a fritura Pega uma garrafa pet E vai colocando E espera ela chegar Na capacidade máxima dela Fecha Faz um funilzinho Para não derramar Para não sujar Ou usa um Como que se chama? Um funil? Um funil A garrafa também Pode virar um funil Usa uma Para fazer um funil Improvisado Porque é uma forma Eu vejo isso Porque eu vejo muita gente Que não descarta adequadamente Eu acho isso Horrível Porque prejudica demais As redes de esgoto E tudo mais Tem gente Que pega Da virilê Mas dentro da pia Dentro da pia Pois é E o entupimento Que dá nos canos Se é um edifício Por exemplo E dá um entupimento Lá no meio Educando que ninguém sabe Aí tem que contratar Uma máquina Custa caro Vai gerar incômodo Vazamento Transbordamento Para os vizinhos E tudo mais Secretário Qual é o contato Da secretaria? Claro o senhor Já deixou o seu celular aqui Mas se quiserem ligar Para a secretaria Tem um número Assim disponível Da secretaria Do ambiente? Tem o número 32 65 32 64 88 11 Acho que é isso Porque eu Não trouxe Aqui de memória Não sei o que está Na pauta Então Que foi mandado O contato da secretaria É 34 27 16 66 Também E tem algum e-mail Que a gente pode Também utilizar Que o munícipe Pode utilizar Para entrar em conta Tem os e-mails funcionais Da prefeitura Prefeitura de Canoas SMMA .gov.br Olha Procura no site da prefeitura Vai no site Meio Ambiente E já encontra Encontra ali direto Ouvinte na linha Bom dia Com quem eu falo? É o Roberto Estou retornando 35 30 05 30 05 Obrigado Ok Estamos à disposição Tá Roberto Obrigado pela tua participação Repete os últimos dois só É 30 05 Ok Tá Um bom dia pra ti Obrigado Tá ok Bom Secretário Quando o senhor chegou aqui O senhor falou que eu podia perguntar Então eu vou perguntar Sobre a água Aqui de Canoas O plano que vocês têm O que está sendo pensado Sim É muito importante Porque Canoas Concedeu por 25 anos Os serviços de água e esgoto Para a Corsã A Corsã é a concessionária E ela tem as obrigações Com o município O responsável Pela administração do contrato É o prefeito de Canoas E portanto Em ele sendo responsável Ele pode exigir da Corsã Muitas obrigações E é o que nós estamos fazendo No nosso plano Foram apontadas coisas muito importantes A gente tem um bom sistema de água No entanto Ele não é tão bom Que não necessite de melhorias Ele precisa de investimentos importantes Na ampliação Na melhoria Na renovação de adutoras O nosso índice de perdas Ele ainda gira em torno de 50% É muito alto E para teres uma ideia A perda de São Paulo é a mesma Ainda a Sabesp não consegue abastecer Não tem água Mas perde-se ainda 50% da água E a questão do esgoto O prefeito tem como meta Que se trate 50% Até o final do ano que vem Final de 2016 E para isso A Corsã tem a obrigação De investir esse ano 56 milhões de reais Na cidade E o ano que vem 53 E o outro ano 53 E pelos próximos Três anos seguintes Mais 53 milhões Fazendo com que em 5 anos 6 anos Se invista mais de 300 milhões de reais Na melhoria do sistema de água Para diminuição das perdas Para eliminar as redes antigas Eliminar as redes de fibrocemento Melhorar a produção de água Através da ampliação da hidráulica Fazer mais reservatórios Garantir com que tenha mais água disponível E que as perdas sejam diminuídas Porque é uma necessidade de todos Mas ao mesmo tempo Investir pesado na coleta E tratamento de esgotos Porque nós estamos ainda poluindo Muito nosso rio dos Sinos Muito rio Guaíba E muito rio Gravataí Que já é um rio bastante poluído Deve ser por isso então Que as pessoas receberam esse mês Uma cartinha dizendo Que vai aumentar a conta de água Não, não tem a vinculação Não é vinculado Mas vai aumentar Mas o que está escrito lá É porque começou a ser tratado o esgoto De uma outra forma Essa foi o esgoto É, assim Não tem a relação direta Esse aumento Ele é relacionado A questão do aumento da energia E dos custos da própria Corsã E nós estamos inclusive Fazendo uma série de questionamentos Sobre isso Porque nós achamos que Canoas Por ser um município grande E por ser um lugar onde a Corsã Gera muitos lucros A tarifa também merece ser tratada De forma diferente Ou seja Se o município gera muitos resultados Para a Corsã O lucro dela também tem que ser menor Concordo Mas de outro A cobrança pelo tratamento do esgoto É uma coisa Aceita Ela é necessária Porque tratar esgotos Despoluir a água É uma coisa custosa Mas de outro lado Nós temos outras contas Que nós entendemos Que são cobradas indevidamente Que devem ser abatidas Ou subtraídas Dos custos Que os moradores de Canoas pagam Isso tudo já Foi entregue Numa notificação Ao presidente da Corsã Ainda em dezembro Nós damos 90 dias Para eles responderem Esse prazo venceu Dia 23 passado E nós estamos esperando A Corsã se manifestar Senão nós vamos tomar As medidas De gestão necessária Para que A população de Canoas Seja olhada E seja respeitada Que pague o que é justo Mas não sofra Com contas indevidas Que nós identificamos Que coisa boa Secretário Nosso tempo está acabando Muitíssimo Obrigada pela sua presença Suas considerações finais Ah, mas que alegria Passou tão rápido Passou super rápido É verdade Uma hora foi a jato É verdade Que beleza A primeira vez que eu participo Aqui do programa É uma imensa satisfação Te conhecer E aqui a equipe Âncora do apoio O seu Oliveira Oliveira, né E aqui na rádio CSFM Eu sei que tem Uma imensa Audiência Aqui nessa região Nordeste Da cidade Aqui na região Do lado de cima Da BR Vamos dizer assim E que ela Presta certamente Aqui pela participação Dos ouvintes Um grande trabalho Comunitário Então estamos À disposição Integramos aqui A administração Do prefeito Jairo Jorge Que é um dos prefeitos Mais bem avaliados Se não mais bem avaliados Do país E que está Transformando Canoas Numa cidade Cada vez melhor Muito obrigado Muito obrigado Um bom dia E um bom fim de semana A todos Obrigada Clube Colasiol Escotá Informa Hora certa Agora 11 da manhã 11 horas da manhã Bom dia Para você Canoas informa Prestação de serviço Utilidade pública E cidadania Mais de 50 espetáculos Acontecem em Canoas Até o final Do mês de abril É a terceira edição Do Dia Internacional Da Dança São seis dias De programação Aberta ao público Um dos destaques Para este ano É a seletiva estadual Do Festival Internacional De Hip Hop O evento vai trazer Mais de 40 grupos E mil bailarinos De todo o estado Obrigado